Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo sabedência de que a boiada e a vida têm a sua própria toada, e com a paciência e a capacidade requeridas para tocar a lida sem impertinência nem ansiedade, a comitiva viajadeira e conversadeira do Terra Viva, DBO na TV, está se apresentando mais uma vez aqui na televisão, e já vai chamando todo o povo do sertão para participar da nossa reunião novidadeira, que vai ser começada agora com a apresentação da prosa abrindeira do dia. Conforme já é da sabedência geral de todo mundo, Mato Grosso é o dono do maior rebanho bovino do Brasil, e a gente nem precisa gastar o nosso tempo aqui na televisão para falar do tamanho da importância do Estado para a pecuária nacional, né? Sendo assim, a recomendação é de prestar sempre muita atenção nos casos que lá estão sendo acontecidos, porque logicamente eles vão ser repetidos nas outras regiões de criação do país. Pois então, fiquem os companheiros e companheiras fazendeiros devidamente saberizados de que, segundo os dados levantados pela pesquisa do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, neste junho recentemente passado, os frigoríficos do Estado abateram um total de 519.800 animais debaixo de algum tipo de inspeção sanitária oficial. Como até já estava sendo esperado por conta do resultado do estrago feito pela estação seca no pasto, esta boiada mandada agora para o gancho representou uma queda de 5,9% em relação ao mês retrasado. Mas repare, amiga pecorista, que apesar desta redução na comparação mensal, este foi o maior abate já registrado no mês de junho, desde que o IMEA começou a fazer esse estudo. E a parte principal da explicação para esta situação é a continuação do grande movimento de descarte de fêmeas pelos fazendeiros, em Mato Grosso e no país inteiro também, né? Tanto que, neste balanço que está sendo considerado agora, as vacas e novilhas somaram 267.680 cabeças, o que representou 51,5% do total de animais recebidos e processados pelos frigoríficos do Estado. Estando, então, levantados e fechados os dados de junho, o caso agora é de fazer a conta da metade abrindeira do ano presente. E aí o que aconteceu foi que o total de vacas e novilhas engordadas para abate nas fazendas do Estado chegou a 1.440.000 cabeças. Pareando com os seis primeiros meses do ano passado, esta quantidade significa um aumento de nada menos que 35,6%, reforçando que aqui a gente está falando só de fêmeas, né? E se a comparação for com a média do primeiro semestre dos últimos 10 anos, o abate de 2023 ainda é 20,7% maior. Passando o traço e arrematando a prosa, com este tanto de vacas entrando no mercado, não é difícil entender por que é que a nossa Praça Boiadeira ainda não desimbicou de vez da descida da ribanceira, né? Sendo ligeiro para não desperdiçar o tempo dos companheiros e companheiras fazendeiros, a gente vai dando seguimento no nosso serviço boiadeiro, fazendo um resumo da situação no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o último relatório da Scott Consultoria, em São Paulo, no comparativo semanal, só o preço do boi magro que subiu. As categorias mais leves, como os becerros de desmama e de ano, registraram quedas em suas cotações. Já o preço do garrote ficou estável. A demanda enfraquecida também diminuiu a quantidade de negócios. O boi magro é negociado em R$ 3.280,00 por cabeça. Melhora de R$ 10,00 por cabeça em relação à semana anterior. O garrote permanece em R$ 2.800,00. O bezerro de desmama R$ 1.940,00 por cabeça. E o de ano em R$ 2.300,00. No caso das fêmeas, todas as categorias tiveram altas nas cotações. A bezerra de desmama é negociada a R$ 1.510,00 por cabeça. A bezerra de ano em R$ 1.750,00. A novilha em R$ 2.000,00. E a vaca magra em R$ 2.350,00 por cabeça. A Scott aponta que no curto prazo, os preços devem seguir andando de lado. Porém, altas nas cotações não são totalmente descartadas, com uma melhora na demanda estimulada pelo segundo giro de confinamento. Na relação de troca, o destaque fica para a Bahia. Por lá, a situação está melhor para todas as categorias e o recriador invernista consegue comprar mais bovinos de reposição com a venda de um boi gordo de R$ 19,00 na comparação mensal. Atualmente, é possível comprar 2,17 bezerros de desmama, 1,78 bezerro de ano, 1,54 garrote e 1,34 boi magro com a venda de um boi gordo de R$ 19,00. O tempo não muito quente nem muito frio ajudou e a comitiba já chegou no remanso do rio, que é o ponto certo para o descanso da boiada e da pionada. Mas o amigo não sai aí de perto da televisão, porque essa parada é ligeira e é já que a gente vai recomeçar a função. E estamos de volta para o Eito para retomar o serviço com o Mestiço, o que vai ser feito agora com uma prosa que pede a máxima e urgente atenção dos companheiros e companheiras fazendeiros que estão fechando a programação do calendário de reprodução no E-Banho. no ano presente. Pois então é com grande satisfação que a gente anuncia a apresentação do quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. Acompanhe. Olá, seja muito bem-vindo ao Pecuária em Alta. Eu sou Letícia Marra e estou aqui hoje para te fazer companhia neste programa que traz informações técnicas tão importantes para a pecuária. Ao meu lado está Guilherme Marquês, gerente de leite nacional aqui da Alta. Oi Guima, seja muito bem-vindo. Oi Letícia, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês no Pecuária em Alta. E hoje nós vamos falar sobre touro girolando, porque a Alta está com a bateria recheada de novos lançamentos, não é mesmo? É isso. A gente vem contratando touro jovens, né? Nós vamos soltar como se fosse uma padaria, Letícia. Vamos soltar a primeira fornada agora. E para a gente iniciar, então, vamos falar um pouquinho sobre a raça girolando. Guima, conta um pouco para a gente quais são as principais características desses reprodutores. Olha, Letícia, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nós estamos num bioma, né? Que é o tropicalismo, né? São desafios grandes aí na parte de calor, de umidade, pazita, a gente encontra demais como carrapato, mosca. Então, nós precisamos de uma raça que, mediante essas adversidades todas, elas se comportem de uma forma mais, podendo gerar aí a produção que a gente tanto busca. Nós precisamos trazer animais extremamente funcionais. Funcionais, quando a gente fala de leite, ô Letícia, são animais que, primeiro, têm um PTA leite, ou seja, uma habilidade prevista de transmitir leite na sua genética, né? Para as suas filhas, é alto, né? É um valor bom, um valor considerado alto. Nós temos características como resistência ao estresse térmico. Nós temos características como precocidade sexual. Quer dizer, o animal vai emprenhar mais cedo, vai parir mais cedo e começar a vida produtiva mais cedo. Nós temos N características que a gente está olhando agora para a gente trazer animais superiores, animais que vão gerar lucratividade. E agora vamos falar dos nossos lançamentos de girolando. Começando pelo grande Anata Fivijek. Comenta um pouquinho sobre ele. O Anata Fivijek é um touro jovem, né? É um touro que já traz uma genética muito conhecida na sua linha materna. Ele é irmão do nosso touro líder de vendas de touro jovem 5 oitavos, que é o Anata Fidalgo. Portanto, ele é filho da Brandinha, né? Da Anata Fivibrenda, que é chamada carinhosamente de Brandinha, porque ela é uma filha do engenho da rainha Brenda. E é uma vaca, um quarto, que produziu mais de 13 mil quilos de leite. Na linhagem paterna, o Anata Fivijek traz um touro filho do Monte Ross, que é o Bourbon, né? Um touro também muito interessante. E o que fez para o Anata Fivijek? Um touro muito jovem, mas que já traz uma avaliação genômica para leite de 1.031 quilos. Quer dizer, se eu comparar um touro de GPT-A leite zero com o Anata Fivijek, de 1.031, eu tenho um touro extremamente eficiente na parte de produção de leite. Agora nós vamos falar sobre um novo lançamento, que é o Puan Alta Star Jack Fiviboa Fé. Comenta um pouquinho sobre ele, Guima. O Puan é um touro jovem, porém é um touro que traz aí 1.041 quilos de GPT-A leite. É muito leite para um touro girolando os 5 oitavos. E ele vai além. Para você ter uma ideia, ele tem uma idade ao primeiro parto de menos 48 dias. É um dos melhores touros para a precocidade sexual da raça. Sim, meus amigos. Transformar o que é custo para o que é lucro cada vez mais rápido. Está aí o Puan. E agora o próximo touro que nós vamos comentar é o ICH. Guima, quais são as principais características desse reprodutor? Olha, o ICH é um caso de namoro, né? Desde o ano passado, na Mega Leite, quando eu fui procurar o Zé Renato Chiari, lá dos irmãos Chiari, para a gente trazer um touro que fosse realmente um touro diferenciado da raça. E a gente estava buscando um touro girolando 5 oitavos. Então, a gente conversou e o Zé me indicou esse touro, que é o V63 remador da fazenda. E ele é um touro 5 oitavos. Ele é um touro filho do remador Canela Bourbon. Portanto, traz a Canela aí na sua linha com uma vaca que veio de um projeto de avaliação genômica lá do Canto Porto. Então, uma vaca que ela é filha do Cancun, na Dagba, FIV, é uma vaca líder nessa parte de avaliações genômicas. Ela está entre as 20 melhores vacas das top mil meio-sangue. Então, não seria diferente, né? Esse touro, ele chama muita atenção porque ele é um dos maiores valores genômicos para leite do girolando 5 oitavos. Nós estamos falando de uma prova de 1.783 quilos de GPTA leite. Quer dizer, é muito leite e está entre os cinco maiores GPTA leite dos 5 oitavos do Brasil. Então, é um touro que, além disso, traz menos 31 dias de idade ao primeiro parto. Quer dizer, ainda traz precocidade sexual. O touro te faz muito leite e ainda te traz precocidade sexual. Está aí o ICH V6330 remador que vem lá dos irmãos Kiari fazendo esse sucesso todo. E outro que está fazendo muito sucesso é o Ragazzo, é isso mesmo? É, o nome aí, né? Ragazzo, um nome italiano, né? Esse touro veio lá de um criador que é o Eugênio Deliberato, do girolando Delib. Conhecido nas pistas aí todas por fazer grandes campeãs. E é um dos apaixonados no girolando 5 oitavos, né? O Ragazzo, ele é um touro jovem, entrou na central esse ano, o ano passado, né? Parte do teste progen desse ano. Ele é um filho do Dolson. Era uma vontade que eu queria ter, um filho do Dolson na central. Numa vaca, que é a porcelana, que ela vem da Vanilza. A Vanilza, quem gosta demais aí do meio-sangue, a Vanilza fez um sucesso tremendo. Como uma grande campeã de pista, uma das vacas mais bonitas que vem, descende do Vale Ouro, né? Que era um touro nosso aqui da central. Quer dizer, uniu-se duas coisas muito interessantes pra entregar um touro muito bonito. Um touro negro, como os senhores estão vendo. E um touro com GPTA leite de 1.030. E com o IPP de menos 32 dias. Isso quer dizer, também entrega muito leite e também entrega precocidade sexual numa genética que veio aí, é, pinçada lá do Eugênio, lá do Girolando, Delib. Um outro lançamento aqui da nossa bateria, o LLA Império. É, o LLA Império, né? É um caso também muito bacana. Veio lá de Patos de Minas. Ele é um touro filho do gilespe, na mãe, numa vaca, ele é a chamada brida, né? Que vem aí, King Boy, na Joviana, filho de Brasília. É um touro muito interessante. Um touro com avaliação genômica, beirando os seus mil quilos aí, com 968. Idade é o primeiro par de menos 26 dias. É um touro que impressiona pela capacidade de corpo dele. Como vocês estão vendo, um touro muito forte, um touro de profundidade corporal, muito interessante. Um touro que carrega a beta-caseína 2A2. É um Girolando 3 quartos de Fortaleza, pra gente usar no desafio que nós temos aí, dos sistemas a pasto, tropical, com o Girolando 3 quartos. Isso mesmo, Guima. E pra gente finalizar agora, vamos falar de um que você já conhece bastante, que é o Espartano. Ah, o Espartano, eu sou muito injusto de falar, porque eu vou talvez até falar bem demais dele, porque é um touro que eu fiz, né? O Espartano tá aí, é um touro beta-caseína 2A2, participante do programa de melhoramento do teste progene. É um touro que traz aí 883 quilos de GPT a leite e menos 27 dias de idade ao primeiro parto. E o que eu chamo a atenção é a fortaleza desse touro também, é um 3 quartos, próprio pra usar no sistema de pastejo, num sistema que o desafio de calor é maior. Foram os nossos lançamentos de Girolando. Nossa bateria é alta, está recheada de novos lançamentos. E a nossa equipe comercial também está à disposição pra atender você, não é mesmo, Guima? É isso aí, estamos à disposição, é só nos procurar, tá? Nossa equipe, hoje nós temos mais de mil pessoas no campo trabalhando pra alta e todas com capacidade pra te responder. E você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Com o Berrante avisando lá adiante que a ponteira já está quase chegando na porteira da ramada, a gente vai só deixar juntar mais a boiada pra fazer uma parada ligeira, retomando ali da marchadeira em seguida e indo já pra parte derradeira da jornada, quando o nosso tempo será ocupado com o noticiário e o comentário a respeito do andamento da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com o mês já entrado na sua metade derradeira, o consumidor brasileiro que nem bem tinha voltado pro mercado, agora está alongado outra vez. E o resultado foi que, mesmo com a carestia de gado terminada na praça, o comprador de boiada já está de novo fazendo a relia e descendo forçada no valor da nossa mercadoria. O Terra Viva, DBL na TV, volta já. Aguarde. Fazer a negociada da boiada é um serviço delicado, porque o companheiro tende a conhecer bem a qualidade do seu gado e ser ligeiro pra entender direito a realidade do mercado. E pra quem está precisando dessa informação, a gente tem aqui à disposição o noticiário e o nosso comentário a respeito da situação do boi gordo e da variação da sua cotação. Tendo os companheiros e companheiras fazendeiros sabedência de que, assim como as estradas boiadeiras e a nossa própria vida, o mercado pecuário é feito de subidas e descidas, a gente começa este comentário fazendo uma advertência pra todo mundo se segurar firme no banco, porque ela vem tranco. O que tem pra ser contado é que, com o avançamento do calendário e o mês de julho estando agora já entrado na sua metade derradeira, o carretão fez o devorteio e ibicou no rumo de ribanceira abaixo e não vai ser tão já que ele vai mudar de lado outra vez. A primeira parte da explicação pra esta situação, conforme já é do conhecimento geral, é justamente o desaparecimento do consumidor, o que é relativamente normal, porque nestas horas atuais o salário do trabalhador brasileiro já criou asas e foi embora. E no lugar do dinheiro ficou só uma saudade matadeira e a algebeira vazia. E ainda a respeito desta questão da demanda, outra coisa que está deixando o pessoal da indústria muito ressabiado é a redução do volume exportado na primeira semana do mês, o que não estava sendo esperado e pegou de surpresa o povo do mercado. Logicamente que o resultado desta conjuminação foi um substancioso esmagrecimento da precisão de mercadoria da parte do dono do frigorífico, que aliás ainda tinha um bom estoque de carne na câmara fria, que vai ser perfeitamente suficiente pra atender a sua freguesia daqui até quando sair o próximo pagamento. Aí, com a programação de abate já menos apertada, girando na roda de uma semana mais ou menos, o comprador de boiada recebeu a ordem do seu patrão pra endurecer de novo a conversa na negociação e voltar a correr o trecho com o facão derrissador de preço na mão. Por outro lado, é verdade verdadeira mesmo que, a respeito da oferta de gado terminado, a canistia continua muito grande e na maioria das regiões de comercialização do país, boi gordo só tem mesmo em fotografia. O caso é que, tendo resolvido a questão do abastecimento pra esse prazinho curtinho, que tá bem aqui na nossa frente, o negociante agora já tá com o pensamento lá adiante e, pra garantir o fornecimento, ele tá contando com as boiadas engordadas no confinamento, que devem começar a chegar em maiores quantidades, agora do meado pro final deste mês presente. Por este e por outros motivos, o mercado de carne com osso no atacado aqui na Praça Paulista já andou trupicando e cambeteando, sendo que a carcaça casada de macho inteiro teve uma queda de 3,2% na comparação com a segunda-feira da semana passada, sendo negociada agora a R$ 15,14 o quilo. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em seis das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e repare o companheiro pecuarista que, em todas essas praças consideradas, a rouba caiu. A lista destas derriçadas foi encabeçada por barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi derrubado para R$ 236,50, a prazo livre do fungural. No sul das Minas Gerais, o macho escorregou para R$ 213,50. Na região norte, a vaca piorou para R$ 207,00. No norte de Mato Grosso, o boi desceu para R$ 213,50. E no sudoeste matogrossense, o macho desandou para R$ 212,00. Eu sou o mesmo caboclo todo dia, e sendo assim, o que por mim foi falado ontem, hoje não será retirado e amanhã ainda estará mantido, porque na minha cabeça tem só um chapéu e um único sentido. Na vida e na lida, debaixo do céu tem tempo para quase tudo, para secar e para chover, para plantar e para colher. Mas não haverá nunca como mudar o meu jeito de ser e de entender o mundo, nem modificar no fundo do meu coração o amor profundo que eu tenho pelo chão e pelo povo do meu sertão. E atendendo a solicitação de muitos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro, a gente pegou esta e outras prozinhas que foram recitadas aqui no fechamento do programa, juntou tudo e publicou no meu livro mais recente, batizado de versinhos de caipira, Interous 4, que está correndo chão nos campos, nas invernadas e nas quebradas deste nosso mundão do sertão. Quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymarskio.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Estando a missão cumprida e a função devidamente arrematada, a gente faz aqui a despedida e põe de novo a boiada na estrada, deixando já a volta do Terra Viva DBO na TV, prometida para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até o combinado então. Estando a missão!